Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Como o senhor definiria um porto seguro? Um porto seguro é um porto que tem os recursos necessários para a segurança. Esse é um porto seguro. Existe a praticagem, existem rebocadores muito bons, bem administrados no porto. E eu vou dizer que especialmente os práticos. Eu acho que o porto é seguro por causa que os práticos são eficientes e responsáveis. Essa é a minha opinião particular. Legenda Adriana Zanotto